Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá! E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala, pessoal! Tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos falar da importantíssima adenosina trifosfato, molécula mais conhecida como ATP. Quando estudamos biologia, principalmente citologia, por exemplo, transporte ativo através da membrana, nós falamos que gasta ATP. Bomba de sódio e potássio gasta ATP. Quando estamos estudando, por exemplo, respiração celular, nós percebemos que esse mecanismo serve para produzir ATP a partir da quebra da glicose, por exemplo. Então o ATP faz parte da vida de um estudante de biologia e também, obviamente, de um biólogo. Nós falamos de ATP o tempo inteiro. Só que tem poucas pessoas que se ligam. O que realmente é esta molécula? Onde está a energia dessa molécula? Para que ela serve? E por que tudo que vai energia dentro da nossa célula vai em forma de ATP? Vamos começar fazendo essa filosofia. Porque você, estudante do professor Samuel Cunha, tem que saber os detalhes e o porquê. Porque a biologia é uma teia de aranha. Se tu tentar estudar isoladamente as coisas, você vai achar que a biologia é difícil. Mas está tudo conectado. Se você bate aqui, desse lado da teia de aranha, do conhecimento biológico, vai sacudir o outro lado da teia. Então está tudo ligado. Se você começar a entender a biologia como um todo, é que nem história. Se você estudar história como... Ah, estuda esse período e depois vai para outro, tu te perde completamente. A história é consequência de ano após ano. A biologia é a mesma coisa. É tudo... Imagina, tu está estudando um organismo. Então o que depende... Um órgão, por exemplo, o nosso, ele vai ter uma importância em vários outros órgãos. Se um órgão para, provavelmente o mecanismo entra em colapso. A célula é a mesma coisa. A célula é como se fosse uma cidade, onde tudo está funcionando perfeitamente. Se um órgão, uma organela, uma estrutura da célula para de funcionar, vai prejudicar as outras. Então está tudo ligado. E vamos entender então o que é adenosina trifosfato. Mas entenda. Aqui no Brasil a gente usa o real. Se você vai para os Estados Unidos e tenta comprar alguma coisa no real, os caras vão falar, sai daqui, não quero. Você tem que trocar por dólar. Se você vai lá para a Europa, você vai em vários países, vai usar o euro. Cada país, ou diversos países, possuem a sua moeda. Na célula, imagina a confusão que seria para a nossa célula ter que fazer esse câmbio dentro de lá. Não dá. Imagina, agora aqui eu não aceito ATP. Aqui eu só aceito tal molécula energética. Não. Então, por padrão na evolução, padronizou-se, por padrão padronizou-se, a molécula do ATP como a fonte de energia. A moeda energética da célula. Então, quando a gente fala que uma reação gasta ATP, a gente está dizendo que gasta energia. Ok? Então, é o padrão. ATP é a moeda energética universal dos seres vivos. Tanto é que quando você tira energia de uma glicose, uma glicose, C6H12O6, molécula energética, você come o pão, quebra o amido em maltose, a maltose em glicose, absorve a glicose, cai na corrente sanguínea, entra na tua célula e você faz a respiração celular. Ou algum organismo, até nós mesmos podemos fazer fermentação também. Então, você pega a glicose, retira a energia da glicose e joga para o ATP. E o ATP que agora fica disponível na nossa célula para ser utilizado como fonte de energia. Eu vou mostrar para vocês onde é que está a energia logo aqui. Mas então vamos lá. Além de adenosina trifosfato, pode ser chamado de trifosfato de adenosina. Tranquilo, é a mesma coisa. Só inverti aqui. E isso é um nucleotídeo. Eu parei aqui porque achei que eu tinha escrito errado. Bah, meu trauma. Sabe o que é o meu trauma? Vou me abrir com vocês aqui. É gravar a aula e depois eu ver que tem um erro grave no quadro. Cara, parece palhaçada. Parece até que eu fiz por querer. Mas juro para vocês que eu não fiz por querer. Vim agora aqui editar a aula e vi que eu errei o título. Escrevi adenosina trifosfato. Para vocês verem que o troço é muito louco. Às vezes eu escrevo. Esse foi um quadro que eu fiz a aula e literalmente eu não li. Às vezes eu leio com calma. Mas estava com tanta pressa. Acabei o quadro, vim gravar. E aí no meio da aula, será que eu tive algum erro? Aí eu olhei por cima e não vi nenhum erro. E aí está. Agora uma coisa eu garanto para vocês. É a primeira vez que eu tenho um erro de português no título. Mas que barbaridade, cara. Já aconteceu cada uma. Porque eu preparei a aula e eu me lembrei que eu não li esse quadro. Não sei se eu escrevi nada errado. Se estiver errado, pode botar nos comentários. Eu já tive cada erro. Que barbaridade. A gente escreve depois da aula quando vai ver na edição. Não vou gravar. Agora vai assim. Às vezes eu só percebo quando algum estudante fala que encontrou o erro aqui. Então vamos lá. Então é um nucleotídeo. Porque olha só, gurizada. Ele tem uma adenina. Lembra das letrinhas que a gente tem no DNA? A, T, C, G. O A é uma adenina. Então esse, o ATP, tem essa adenina. Portanto é um nucleotídeo. E essa adenina, que está aqui representada, é ligada a uma ribose. Ribose é um açúcar com cinco carbonos. O açúcar do RNA é ribose. Por isso que é ácido ribonucleico. Do DNA é desoxirribose. É uma outra pentose. Mas nesse caso aqui, o açúcar presente no ATP é a ribose. Está aqui representado. Ligado a três fosfatos. Por isso que é adenosina. Isso aqui junto, adenina com a ribose e adenosina. Tri, olha. Os fosfatos aqui. Trifosfato. Esta é uma molécula energética. Cara, aqui ela tem muita energia armazenada entre as ligações dos fosfatos. Tem que estar pura energia. E aí que vem a grande função. Qual é a função desta molécula? Vale lembrar que aqui eu estou dando a visão biológica da molécula. Função e tal. Professor de química pode explorar muito mais essas ligações. Aqui não é o caso. Eu não quero entrar na parte de química. Eu vou entrar na parte biológica. Biologia pura aqui. Então qual é a função desta molécula? Primeiro. Ela consegue armazenar energia livre no citoplasma. Pronta para utilizar. Mas não pense que é um armazenamento a longo prazo. Não. A gente produz ATP um segundo depois, em média, a gente está usando ele. Olha que louco. Por isso que nossa célula está sempre produzindo ATP. E por isso que nós precisamos de gás oxigênio. Claro que eu não vou entrar em detalhes da respiração celular. Mas nós, por sermos organismos dependentes do gás oxigênio, se a gente para de respirar, esse gás oxigênio começa a ser consumido, vai chegar um ponto que a gente não faz a respiração celular. E a nossa fermentação, a gente faz fermentação lática, não é suficiente para a demanda de ATP que a gente precisa na nossa célula. Por isso que a gente não pode... Ah, vou ficar um... Ah, moria sem respirar. Tranca assim, tu vai morrer. Até é impossível tu trancar a respiração voluntariamente até morrer. Não tem como. Involuntariamente tu vai acabar respirando. Respirando pelos pulmões. Eu falo de respiração pulmonar e respiração celular. Aqui precisa do gás oxigênio. E esse gás oxigênio, na respiração celular, atrai lá na última fase os elétrons para fazer a fosforilação oxidativa e produzir muito ATP. Veja que está tudo ligado. A biologia é linda por isso. Está tudo interligado. Então a gente armazena energia livre. Livre eu ponho assim porque ela está livre, pronta para ser utilizada. É diferente... Ah, professor. Meu professor, minha professora, o livro didático, falou que a gente armazena energia na forma de açúcar como glicogênio no fígado e em células musculares ou em forma de triglicerídeos, de lipídios, em células chamadas de adipócitos para utilizar sabe-se lá quando. Tudo bem. Mas a gordura que a gente armazena ou o próprio açúcar armazenado na forma de glicogênio no fígado ou nas células musculares é um armazenamento por um período um pouco mais longo. Claro que a gordura é mais longa ainda do que o açúcar. Tanto é que se tu não utiliza o glicogênio, ele vai ser transformado em gordura para frente. Essa aqui não, gente. Essa energia armazenada no ATP é para utilizar agora. Tu não pode... Ah, vou armazenar para sempre. Não. Fez ATP, armazena por um segundo. É tipo... Não é nem um armazenamento para reserva energética. É um armazenamento de energia na molécula para utilização imediata. Então, como eu vou ter aqui consumo imediato. Se você não tem ATP, tu não consegue nem pensar. Tu não faz transporte ativo. Tu não faz diversos movimentos celulares. A célula para, a célula morre. Então, não pode ficar sem ATP. E aí que a gente tem que é a moeda energética da célula. Então, quando você estuda e fala que esta reação gasta ATP, significa claramente que... Ou melhor, que gasta energia, significa claramente que ela depende do ATP, da adenosina trifosfato ou de trifosfato de adenosina. Agora, vamos para esse lado aqui. A pergunta é... Tá, tudo bem. Todos os seres vivos, e eu digo todos os seres vivos, precisam de ATP. Seja uma árquia, seja uma bactéria, seja uma planta, seja nó, seja um protozoário. Mas a pergunta é... De onde é que vem esse ATP? Porque, veja, isso aí você estuda até em física, né? A energia é transformada. Como é que você consegue jogar a energia para dentro do ATP? Da onde ela vem? Cara, tá, a gente produz como essa energia? Vêm quatro mecanismos básicos que a gente estuda todos eles em biologia. Respiração celular, que os organismos dependentes de gás oxigênio, os organismos aeróbicos, como nós, precisamos para produzir. Para cada uma molécula de glicose, nós produzimos, vamos botar bem arredondado aí, 38 ATPs. Isso a gente faz, e os organismos que utilizam o gás oxigênio também fazem. respiração celular. Uma forma extremamente eficiente de retirar a energia, a gente oxida completamente a energia da glicose e passa essa energia para a molécula de ATP. Até porque ela é quebrada gradualmente, a glicose. Se fosse de uma vez só tirar toda a energia e botar, a nossa célula provavelmente morreria. Por isso que é algo gradual. Bom, tem também a fermentação. Nós fazemos um tipo de fermentação, que é a fermentação lática. Só que perceba, gurizada, a biologia é bonita. A fermentação, você oxida incompleta, faz a oxidação incompleta, que feio, incompleta da glicose. Ou seja, a glicose tem seis carbonos. Você quebra ela uma vez, formando os ácidos pirúvicos, os piruvatos. Só que, na fermentação, eles não entram na mitocôndria para fazer tudo aquilo, porque é sem gás oxigênio. Então, você pega esses piruvatos e converte ele, por exemplo, no nosso caso, em ácido lático. No caso de bactérias que fazem fermentação alcoólica, em álcool, tem a própria do vinagre, que é o ácido acético. Então, tem tipos de fermentação. Agora, perceba que, na fermentação, você quebra a glicose. No processo que a gente chama de glicólise. E gasta dois ATPs e produz quatro. Logo, a fermentação te dá um saldo só de dois ATPs. Enquanto que a respiração celular te dá um saldo de 38. Falei para vocês, arredondando aí. Também, perceba, podemos produzir, não nós, os seres vivos fotossintetizantes, produzem ATP pela fotossíntese. Aí, de onde é que vem essa energia? Daqui, vem da quebra da glicose, da oxidação da glicose. Tira a energia da glicose e joga para o ATP. E na fotossíntese? Na fotossíntese, você tira a energia solar, converte a energia solar lá no fotossistema, fotossistema 1, fotossistema 2, em energia química, ATP e NADPH. Para depois, na segunda etapa da fotossíntese, você produzir, você não, a planta. Vai, pessoal, vai que eu seja uma planta. Aqui, a planta faz isso? Dá ali já. Então, vai aqui. O que acontece? Primeira fase da fotossíntese, pega a energia luminosa e produzir energia química, ATP, e produz também o NADPH. Tudo bem. Na segunda etapa da fotossíntese, ele utiliza o ATP, utiliza o NADPH, para formar o açúcar, o composto orgânico da planta. Então, em última análise, olha o que os fotossintetizantes fazem. Pega a energia solar, olha que troço é louco, converte a energia solar em energia química, ATP, utiliza esse ATP, para montar o seu composto orgânico, glicose. Por exemplo, vamos arredondar para glicose também. E as próprias plantas que fizeram esse processo também vão fazer a respiração solar com a glicose que elas produziram. Por isso que são seres autótrofos. Produzem o seu composto orgânico. E tem também os químios sintetizantes. Existem algumas bactérias químios sintetizantes. Vide aí o ciclo de nitrogênio. Aquelas bactérias que transformam os compostos nitrogenados são bactérias químios sintetizantes. Ou as árquias, que vivem, por exemplo, nas fendas apçais, a uma profundidade extremamente profunda. E lá também eles fazem. Só que daí na quimiosíntese, eles não fazem a fotofosforilação. Não fazem isso. Não utilizam a luz. Porque eles estão em ambientes que muitas vezes nem chegam à luz. Nesse caso, eles fazem a oxidação de moléculas inorgânicas inorgânicas e tiram o seu ATP. Produzem o seu ATP a partir da energia retirada da oxidação dessas moléculas. Ok? Então, são basicamente essas quatro formas que a gente tem de criar o ATP. Dentro dos organismos vivos. Eu estou falando nós como seres vivos. Fique bem claro isso aí. Agora, tá. Beleza, professor. Você disse que é uma adenina ligada a uma ribose, ligada a três fosfatos. Onde está essa energia? Gurizada, a energia está entre a ligação dos fosfatos. Perceba que você tem três fosfatos. Por isso que a adenosina trifosfato. Quando você tem essa molécula com três fosfatos, ela está altamente energética. Até deu calor aqui. Muita energia. Porque quando a gente começa a fazer isso, ele começa a liberar calor também, né? Mas enfim, vamos lá. E daí o que acontece? Você, ah, professor, quando eu utilizo o ATP, o que acontece? Bom, obviamente existem enzimas que atuam aqui. Enzimas, proteínas que fazem essa quebra. Mas há necessidade da água. Por isso que você quebra essa ligação por hidrólise. Hidrólise é a quebra de uma ligação a partir da água. Pessoal da química estuda profundamente isso. Mas perceba que quando você quebra, ou seja, libera um fosfato, você vai ficar com adenosina de fosfato. Mais um fosfatinho que saiu dali. Quando quebra, logo vai liberar a energia. Muita energia. E essa energia é utilizada, por exemplo, na bomba só de potássio, né? Está aqui a proteína integral de membrana. Liberou a energia e o que ela faz? Joga para fora da célula os íons, né? Então o que acontece aqui? É isso. Liberação de energia. Mas olha só. Então resumindo aqui a equação. O ATP, ATP, mais a água e enzimas atuando, vai liberar um ADP, que é a adenosina de, o D é de 2, de fosfato, mais um fosfatinho livre. E com isso, olha só que bonito, está liberando energia. E essa energia que é utilizada na nossa célula para as diversas finalidades. Beleza? E aí vem a pergunta. Onde usamos esse ATP? Cara, aí tu pode resumir. Toda demanda energética da nossa célula precisa de ATP. Então tudo. Coloquei aqui, por exemplo, transporte ativo por membrana, contração muscular. Cara, contrair músculo gasta muito ATP. Você precisa do ATP para contrair. Senão você não consegue. Outra, sinapses, para você pensar, estudar, pensar, gasta muito. Os neurônios são células de alto metabolismo. Então quanto você mais pensa, quando você mais estuda, ou lê um livro, põe a imaginação a funcionar, ou tenta puxar uma lembrança, você está gastando muita energia. Logo, está gastando muito ATP. E portanto, gente, os neurônios são células extremamente especializadas. Precisam de muito gás oxigênio, porque precisam fazer muita respiração celular, justamente para, porque demanda muita energia para fazer isso. tanto o ego, biologia é linda, então vamos dar uma filosofada. Quando uma pessoa tem uma queda brusca de pressão, o que acontece? Ela desmaia. Por quê? É um mecanismo de defesa. Se você tem pouca pressão, baixa pressão, ou está chegando menos a oxigenação no cérebro, no sistema nervoso, você acaba desmaiando com uma defesa. Por quê? Cara, vamos parar aqui para proteger as células nervosas. Então, vários motivos evolutivos. um que você cai, então o fluxo sanguíneo aumenta. Outro, você diminui a demanda energética e, consequentemente, você dá uma sobrevida maior para as suas células. Uma vez que neurônio, por exemplo, são células tão especializadas, na biologia tem essa máxima aí. Quanto mais especializado é um tecido ou uma célula, menor é a capacidade de regeneração. Se você tem um corte no braço, ele regenera. Se for muito profundo, provavelmente vai ficar um quelóide, uma cicatriz. mas o sistema nervoso central, os neurônios, eles não regeneram ou tem uma regeneração quase mínima. Tanto é que uma pessoa que tem uma lesão medular muito grave acaba ficando com sequelas o resto da vida. Obviamente, existe a fisioterapia que faz com que outras células nervosas assumam o papel das danificadas e a pessoa pode sim voltar a caminhar ou recuperar a função perdida por essa lesão nervosa. Mas enfim, eu não quero me alongar muito nessa aula. Eu sou apaixonado por biologia, sou apaixonado por citologia e fiz questão. Não é uma aula comum. Tem gente que fala Ah, pessoal, qual a importância de saber isso? A importância disso? Quanto maior o teu conhecimento, melhor a qualidade de vida pensando em população. Quando a gente estuda doenças, quando a gente estuda metabolismo energético e consegue relacionar o que você aprende com a sua vida, tudo faz sentido. Eu escuto muitos estudantes falarem assim Ah, pessoal, eu odeio biologia. Biologia é chata. é muito nome. Claro que biologia tem muito nome. Óbvio que tem. Mas em nenhum momento você precisa decorar esses nomes. Você precisa conseguir relacionar isso com a sua vida. Tanto em questão de doenças, quanto a importância da ecologia, aquecimento global, preservação, fisiologia humana, citologia, está tudo ligado. Quanto maior o seu conhecimento, maior vai ser o seu raciocínio, a sua interação entre a sua vida e as necessidades e as necessidades que o seu corpo e que os outros seres vivos também possuem. Certo, gurizada? Então não vamos nos alongar mais. Espero que não tenha esquecido de nada. Tampouco espero que eu não tenha escrito nada errado. Vamos ver, né? Depois vocês vão me contar se tem algum errinho aí que eu não li mesmo. Acho que não. Valeu, Tchê. Um grande beijo, um grande abraço. Nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.